Com várias medalhas no peito e novos sonhos para atingir, que o lutador Luiz Paulo Azarias mostra com orgulho sua nova conquista. O cinturão do peso médio da sétima edição do Poços Fight MMA. A Azarias nocauteou o adversário Benjamin no segundo round com nada menos que 35 segundos de luta. Nessa última luta eu ganhei no segundo round, comecinho do segundo round, por nocaute técnico. E a categoria peso médio é ter 84 quilos. Acabou o primeiro round, estava batendo no cara, estava por cima e estava difícil chegar naquela posição. Aí eu falei com o meu treinador, cara, cansei, não sei se vai dar certo ou não. Aí ele falou, não, vamos, vamos, vamos para cima, você consegue. Aí começou o segundo round, a gente foi para cima e conseguiu nocautear ele. Eu podia ter sido melhor, sabe, mas eu estou feliz com a vitória. E na próxima luta a gente vai corrigir os erros para ter uma avaliação melhor na próxima luta e estar mais satisfeito. O jovem atleta começou a treinar em 2012 e se apaixonou pelo esporte, acumulando até o momento cinco vitórias e uma derrota no MMA, além de dois cinturões, dois troféus de boxe e mais de 40 medalhas de jiu-jitsu. Seu objetivo é continuar lutando no MMA e chegar ao UFC, a maior organização de MMA no mundo. O objetivo é sempre o mesmo, né, buscar mais vitórias, até chegar no UFC e fazer meu nome lá. Então, já tem alguns eventos em mente aí para poder estar casando luta e se Deus quiser vai dar tudo certo. O atleta representou a equipe de Clayton Junior Team e venceu a principal luta da sétima edição do evento. Claro, com uma rotina regrada de muito treino e dedicação com todo o suporte aqui da academia. Fiquei muito feliz com o resultado dele, ele veio se empenhando bastante para essa competição e todo o esforço aqui dentro da academia, toda essa dedicação no treino, trouxe um resultado muito positivo que foi esse cinturão que a gente conseguiu trazer no peso médio na categoria dele. O Paulo fazia os treinos individuais, né, os treinos da parte de queda, da parte do jiu-jitsu e da parte de trocação para a gente poder englobar ele dentro dessa categoria do MMA. E agora a gente intensificou os treinos cada vez mais, colocamos ele já no calendário da academia das competições de jiu-jitsu, das competições de boxe e ver como que vai ser essa defesa de cinturão, como que vai ser os próximos eventos para ele estar escalado também no MMA. Agora é continuar o treinamento já nessa intensidade que a gente vem trabalhando com ele, continuar nesse foco mesmo, porque ele fez uma boa luta, trabalhar essa questão do gás também, a parte técnica e sempre continuar o treino em alta intensidade, que está dando resultado, a gente está conseguindo trazer bastante resultado bom para a academia. O treinador acredita que muitos atletas da cidade têm potencial para levar o nome de Poços de Caldas aos pódios de grandes eventos. O Poços de Caldas tem um potencial enorme dentro da luta, tem muitos professores bons, muitas academias boas, que podem levar atletas tanto para o jiu-jitsu, MMA, tanto no boxe, no mai-tai, enfim, Poços de Caldas é um celeiro excelente de atletas de luta. Então a gente tem um grande potencial para trazer bastante resultado para Poços. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.